Vamos falar um pouquinho do tema, então, né? Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição com o que sabemos da natureza. Eu só vou jogar um pouco de lenha aqui, daí eu vou deixar vocês se virarem com o Mauro, que é o nosso expositor na lua. Quando falam em milagre, de quem que a gente lembra? Jesus! Cara, que vem, Jesus, não é? Jesus! Então, Jesus é aquela... Falou milagre, lembra de Jesus. Jesus parecia alguém que vinha pra fazer algo contra a natureza, porque a natureza é o pai, certo? Então, Jesus, ele falava tanto do pai, ele falava que eu e o pai somos um. Então, se eu e o pai somos um e ele fez milagre, então, possivelmente, ele não faria nada que estivesse em contradição com a vontade do pai, certo? Então, eu imagino que esse tema, quando ele fala que os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição com o que sabemos da natureza, então significa que tudo aquilo que parece pra gente ser uma revogação das leis da natureza, só expressam aquilo que a gente não sabe. É isso? Eu não completei a ideia, tem mais coisa, agora eu quero que vocês me ajudem. O que é que a gente vai falar agora? Eu quero falar o seguinte, eu concordo com o... Cara, agora eu sempre fico lembrando do milagre da ressurreição do Lázaro. E aí, como que a gente encara essa? Isso é o Mauro, nosso especialista, pra explicar esse assunto. Lázaro... Lázaro estava morto? Disse Jesus que ele estava dormindo, mas quando chegaram lá, falaram que ele já estava podre. Vai entender. Estava dormindo? Estava morto? O ponto aumenta um ponto, né? É. A gente nunca sabe como que o Lázaro ia estar. Ah, eu estou falando aqui. Não, estava certo, Felipe. Estava certo, estava certo. A gente nunca sabe qual foi a verdadeira situação de Lázaro lá, né? Mas eu já li relatos espíritas que realmente era um estado cataléptico, né? Que fala. Gisele que é a médica aí, sabe? E que era algo assim, mas não uma morte. E que, por sinal, dizem que era uma coisa até muito comum da época, você encontrar túmulos revirados e coisas assim. Eles colocavam um sininho, lembra? Na cordinha dele, se acordasse, tocava o sino. Salvo pelo bombo. Salvo pelo bombo, não tem esse sino aí. Que o cara aporta... Salvo pelo bombo. Salvo pelo bombo, isso aí. Mas, assim, diz que estava com cheiro ruim. Quer dizer, a gente fica assim. Era realmente uma morte aparente? Não era uma morte? Eu não quero acreditar que ele estava morto, porque realmente ninguém pode voltar atrás numa carne podre, né? Você não consegue recuperar uma carne podre. Gisele, a ansinise praticamente acho que está erradicada, né? Não, não. Não. Ok. Alguém acometido de ansinise, ele vai, digamos assim, ele vai sofrer não só as deformações, as dores, mas também a humilhação, em função da sua aparência e do odor, né? Que a doença proporciona, né? Provoca, né? Gisele? Mas a gente tem dúvida. Eu acho que ela dormiu. Eu acho que Jesus... Que Jesus... Travou. 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 Ela estava com catalete. É só lembrar que... Ela foi duvidada. Existe uma citação, né? Esse evento, se eu me recordo, são as irmãs de Lázaro que recorrem a Jesus desesperadas porque Lázaro está morto. E Jesus está... Quer dizer, não está perto de Lázaro e ele pede que elas não se aflijam, né? Que ele há de resolver alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu entendo que, de imediato, com a sua clarividência, né? Que também não se trata de milagre, trata, assim, de um sentido, né? Podemos dizer, de um sentido humano, ele já percebeu que Lázaro não tinha morrido. Quer dizer, verificou que o espírito de Lázaro estava ligado no corpo de Lázaro. Então, é por isso que ele diz que... da possibilidade de ressuscitação. E aí eles vão até Lázaro e Jesus o ressuscita. Enfim, veja, esse é um relato que me dá como registro histórico a certeza ou o argumento de que Lázaro não estava morto. Enfim, Lázaro estava num estado cataléptico, né? E existem estados que vão a nível de você, de fato, ter dúvida se o indivíduo ainda vive, né? Agora, como o Felipe colocou, quem conta um ponto aumenta um... É isso, né? Quem conta... Quem conta um ponto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Então, é isso. Quer dizer, a gente também tem que levar em conta, não pode perder de vista, as interpretações, né? As traduções e tudo mais que chegaram até nós. E também levar em conta que a questão... A questão do milagre, ela é entendida como derrogação da lei, eu diria que por interesses da religião tradicional. Então, não só Jesus, como os profetas, como os santos, enfim. Tanto é que, para canonizar um santo, é preciso que apresente condições dele ter derrogado a lei. E na teologia católica, por exemplo, para citar a que mais está presente na nossa civilização, nós vamos encontrar os anjos como sendo criados à parte da criação. Então, já foi um milagre o fato de eles não serem humanos e assim por diante. Então, a gente tem não só isso da condição de Lázaro, mas como tantas outras aberrações que não se sustentam como argumento dentro de uma lógica. Mauro, deixa só agora ouvir da Gisele, né? A questão... Você ouviu, Gisele, quando travou, a questão da anseníase, quer dizer, ela provoca um odor terrível, um odor de putrefação. Esse é o fato. Não, mas eu acho que não é assim, não, viu? A anseníase como... Nos pés, né? Só nos pés. Não é assim como se coloca tanto. É que, Gisele, eu tenho, assim, eu tenho, assim, uma percepção pelo que eu vivi, né? Eu vivi em Guarulhos um tempo. E, em Guarulhos, a gente teve um centro, né? De atendimento à anseníase, é o Padre Bento, né? De referência. Então, eu convivi, eu convivi com leprosos, né? E, enfim, no começo, quando criança, eu tinha até uma dificuldade para cumprimentar, para ter, enfim. Eles, de fato, olha, não sei se é só no pé, mas... É, talvez naquela época a doença avançava muito, né? E o que a gente vê hoje sempre é uma doença muito menor, porque tem tratamento. Provavelmente é isso também. A doença avançava e chegava a um nível muito ruim. Eu ia comentar... Eu só citei a Dancerice como exemplo. Não quer dizer que ele era leproso. É só, assim, uma citação, né? Para a gente não ter dúvida com relação... Alguma coisa de geradação, né? Eu queria comentar que uma amiga me contou um caso uma vez que atendeu um senhor japonês que chegou inconsciente. E ele chegou inconsciente e já pensavam que ele estava em morte encefálica. aquela morte do cérebro, né? Perfeito. E ninguém sabia nada porque ele estava inconsciente, pensaram, teve um derrame, teve um infarto, estava morto, só estava com o cérebro funcionando. E aí, na sala, que começaram a conversar, nossa, o que será, né? As pessoas conversando, vamos abrir o protocolo de morte encefálica para doação de órgãos. E ele era um senhor jovem, ele era, vamos por uma idade aqui, 40 e poucos anos, 50 anos. Então, começaram a fazer os testes para poder fazer a doação de órgãos. E aí, começou a chorar. Ele começou a cair uma lágrima. E aí, o pessoal falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. No final, ele tinha comido um peixe. japonês come peixe cru, né? E então, ele tinha comido um peixe que no corte tem que ter um corte certo para fazer, para tirar umas glândulas venenosas. E ele comeu o peixe cru, não cortou no certo e ficou intoxicado com aquele veneno que realmente deu uma morte aparente. E peixe, eu também entendo. Deveria ser um baiacu. Pode ser, né? Eu sou péssima de peixe. Só sei que era isso. Um peixe. E quase que ele cai para a doação de órgãos. Bem. Mas, bom, a gente já está até fugindo um pouquinho, mas hoje em dia é muito difícil, né, Gisele? Ocorrer algum... É, daí fica 24 horas em observação, fazendo os testes, enquanto se avalia se realmente está em morte cifálica. Não, é um dia, né? É um dia de tempo. Mas, assim, imagino ele ouvindo isso. Alguma coisa assim deve ter ocorrido, né? Alguma coisa assim deve ter ocorrido. É, o... Pessoal, deixa eu só apresentar a Vanessa para vocês. A Vanessa é da turma 39. Ex-turma 39, né, Vanessa? Que acabou. Ela está com a gente aqui. Inclusive, ela vai até fazer uma aula para a gente daqui a alguns dias, né, Vanessa? Se Deus quiser. É. A gente vai por aqui. Beleza. O Carlos, ela já escolheu a aula, viu? É. Legal. Isso para encorajar a turma aí. Seja bem-vinda, viu, Vanessa? Obrigada. Estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui com vocês, de conhecer novos colegas, uma galerinha aí. E espero poder participar mais vezes. Boa. Quando quiser. para rememorar e para estar com vocês. Beleza. Quando quiser. Obrigada. Prazer, Vanessa. Seja bem-vinda. Valeu. Oi, Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Prazer em vê-lo. Bem-vinda, Vanessa, também, né? Boa noite a todos aí. Maravilha. Pode falar, Mauro. Então, digamos assim, né? O entendimento é exatamente... O entendimento do milagre, né? Exatamente, eu posso colocar uma afirmação nessa frase, nessa reflexão. Entendo, assim, como a síntese que o Carlos fez quando ele ilustrou, né? Com Jesus. O milagre é aquilo que a gente, enfim, desconhece, né? Algumas leis e algumas forças da natureza nós já conhecemos. Elas estão descobertas, apresentadas e receberam até uma equação para formulá-las, né? Quer dizer, elas estão formuladas e foram interpretadas como uma equação. Agora, acredito que existam outras forças da natureza que a gente desconhece. Mauro, deixa eu só citar aqui rapidinho, a gente está falando de milagre. Nos dias de hoje, a gente pode ver isso como milagre, mas a gente entende que, de uma outra forma, como espírita, né? A gente tem um outro curso nas quartas, que a gente estuda o livro do André Luiz. E aí, estavam contando que uma mulher estava muito mal no hospital com Covid e aí eles iam entubá-la. E aí, ela falou assim, deixa eu rezar antes, então, me dá uns minutos para eu rezar antes de vocês me entubarem. E aí, ela ficou lá uns 30 minutos, sei lá quanto tempo, rezando e na hora que o médico voltou para poder fazer o procedimento, foram reavaliá-la, ela estava bem, já voltou a oxigenação dela. Então, se a gente for pensar isso como um leigo, um cético, para falar, pô, é um milagre, a gente sabe o que acontece nesse momento, a fé dela, o pedido, o anjo de guarda, tudo que ela teve de acesso naquele momento dela de fé ali, né? Bacana, Helen, bacana. É fé... Vanessa, vai anotando aí, hein? Fé é o capítulo que a Vanessa escolheu. Eu já estou antecipando. Já estou aqui, ó, com o caderninho aqui do lado, fazendo as anotações devidas. E também uma introdução para a nossa aula, né? O pensamento, a gente sabe que ele é uma força, né? Uma força que modifica mecanicamente a matéria. E eu não poderia deixar de contar um caos aqui, que não é caos, né? Na verdade, eu conheço uma pessoa, hoje ela já desencarnada, já se encontra no plano do espírito, mas é uma amiga que trabalhamos juntos por bastante tempo. E ela contraiu um câncer, que foi identificado. E logo tratado. E o caso era cirurgia. E ela era, assim, não era uma praticante espírita, mas muito simpatizante da doutrina. Uma leitora assídua, enfim. E ela nos pediu se havia alguma condição de uma cirurgia espiritual. E nós conhecíamos alguns locais que fazem a cirurgia e fomos procurar um em Jacareí, né? Digamos, indicamos o nome dela e tudo mais, só que a data da cirurgia seria pós-cirurgia, já marcada, enfim, da ciência positiva. Quer dizer, ela sofreria uma invasão mesmo cirúrgica. Bom, paciência, né? Enfim, olha, vamos ter fé e seja o que Deus quiser. Bom, no dia da cirurgia, os médicos não conseguiram entubá-la. Então, ela não conseguiu ser entubada para a cirurgia. Então, abortaram, cancelaram a cirurgia. E, com isso, chegou o dia da cirurgia espiritual. Depois da cirurgia espiritual, ela voltou para o tratamento e ela já não tinha mais nada. Então, vejam, é algo muito positivo. Eu tenho os exames antes do procedimento, quer dizer, eu tenho ali o apontamento de uma anomalia no físico e depois eu tenho uma intervenção. Então, foi marcado o dia, o horário, foi pedido recomendações para ela, foi pedido para ela depois respeitar uma convalescença e tudo mais. E depois eu tenho os exames mostrando que ela não tinha mais aquele problema. Então, eu também gostaria de contar um relato. Que milagre é esse, né? Que milagre é esse, né? Eu não sei muitos detalhes, mas é a mãe de uma amiga minha. Ela descobriu o câncer nela. Eu não sei também se era... Era no aparelho digestório. Eu não lembro se era na parte externa do intestino, que era do tamanho de um limão. Era algo enorme. Era maligno. E ela estava internada. Quando ela estava internada no hospital, até para observação, não lembro direito, mas era no caso de câncer, já tinham feito a biópsia e tal. E aí, numa noite, parece que o filho dela morava também no prédio, ele conseguia ver o prédio do hospital. Algum parente, eu não lembro direito. E nessa noite, estava passando uma procissão. E a procissão, eu não sei que data, que é data santo, né? Que tem a procissão. Circulou, circundou o hospital. E avisou. E avisou o filho, avisou. Não sei se ela também estava lá no hospital. Avisou assim, mãe, está passando uma procissão aí no hospital. Vai para a janela. Alguma coisa assim. Essa amiga é espírita. A mãe, a mãe, acho que não é, mas tem uma mulher de muita fé, né? Bom, resultado. Sumiu o câncer dela. Ela não precisou fazer químio, não precisou fazer nada. Sumiu. Não é um milagre também? Toda aquela energia, né? Da procissão, da fé, do sentimento que ela teve na hora, fez com que o câncer sumisse também. E tem algo que a gente não pode deixar. Agora tem um relato meu. Desculpa, Marina. Posso falar um relato meu? Não, o meu, eu fico pensando, né? Então, assim, um milagre. Eu não sei o que poderia ser, mas eu poderia não estar aqui. Eu estava com uma dor até leve, né? Até leve. Fui duas vezes para a emergência. Na segunda vez é que a médica fez uma tomografia e pediu para eu ser internada na hora. Era o apêndice que estava inflamado. Só que ele não estava inflamado. Ele estava gigante. Ele estava a ponto de estourar. Mas eu não sabia disso, desse tamanho. Nem o exame. O exame estava, deu que eu tinha alguma inflamação na pêndice. E ia ser retirado. Mas eu consegui ainda sair. Eu já estava pronta para ser internada. Mas eu estava preocupada com o meu carro que estava fora do hospital. E ia ficar lá, fora. Passar o dia que eu não sabia. Eu ia entrar, fazer a cirurgia. Eu não sabia quando eu ia sair. Se era no dia seguinte ou no outro dia. Aí eu conversei com a médica. Conversei com a portaria. Consegui tirar o carro de lá. Fui para casa. Voltei. Ainda de dirigir, né? Voltei. Era meia-noite. Chamando o Uber para me levar para o hospital de volta. Porque eu ia fazer a cirurgia no dia seguinte. E aí só depois que tirou, que a indústria da biópsia também. Não era maligno. Era um negócio que estava inchado que poderia estourar. E eu adulta. Isso foi em 2019. Poderia ter dado sei lá o quê. Entendeu? Porque é fatal também. Então, assim, foi um milagre. E a médica também. Porque o primeiro médico não viu nada disso. E o pessoal fala que é uma dor terrível. Não foi uma dor terrível. A minha era uma dorzinha. Eu fui porque a dor estava assim. Sexta, sábado, domingo. Segunda-feira que eu fui. Será que foi um milagre? Então, assim, eu devo. Eu estou devendo. Marina, pode ter sido um milagre. Mas, na próxima vez, manda uma mensagem para o grupo. Alguém vai pegar o carro para você. Não, mas eu não estava nesse grupo. Não, então. 2019? Sim, eu entrei aqui em 2020, né? Eu não estava aqui. Mas, não, e era meia-noite, gente. Era meia-noite. Mas todos os grupos de energia que eu tinha... Eu avisei a Rosana. Eu avisei os grupos de reiki que eu tenho. Eu avisei grupos que eu... Todos os grupos que eu tinha. Falei assim, gente, eu estou no hospital. Você passar para a cirurgia amanhã. Orem por mim. Avisei todo mundo. Só do carro que é meia-noite, gente. Nem vizinho ia me batir. Mas, assim, eu estava tranquila, né? Eu fui lá, vou para casa, pego isso, pego aquilo. Eu peguei nada. Deixei o carro, chamei o Uber e fui embora. Mas, está tudo certo, graças a Deus. Eu merecia. Merecia passar mais um tempo aqui. Alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não é? Abençoados. Com certeza. É importante, até pelo que a Marina colocou agora, essa questão, avisei o grupo, avisei o reiki, etc, etc. A gente nunca pode deixar de reforçar que a gente coloca a fulana é espírita, era espírita. Quer dizer, não tem nada a ver com a questão de ser espírita ou não. A gente, por vezes, digamos, menciona pelo fato da pessoa ter esse entendimento, né? De que há uma medicina que, digamos, ultrapassa o físico, né? E a gente tem a medicina psicossomática, enfim, em desenvolvimento e cada vez mais atual, né? Para mostrar para a gente que, enfim, existem aí outras energias, existem aí outros pontos ou níveis a serem observados, principalmente pelo facultativo, né? Pelo médico, pela médica, para ele ter sucesso no tratamento, né? Então, aquele... Só para fazer um parêntese, né? Que eu acho que vale a pena, até, pela presença da Gisele, é que, por vezes, o médico nos atende e a sua atenção está só voltada para o físico, né? Só está voltada para o exame clínico da reação do físico e ele se esquece de observar os nossos relatos, observar, enfim, digamos assim, os monstros, né? Por assim dizer, que a gente carrega, enfim. E isso tem muito a ver com o sintoma, né? Que se manifesta no físico. É até interessante dentro desses relatos, né? É. Mas a questão é o conceito de milagre, é isso que se discute, né? A gente pode até chamar de milagre, né? Enfim, só que é importante sempre observar, porque o leigo ou o senso comum, ele entende que milagre é derrogação da lei. É algo como o dedinho de Deus, enfim, escolhendo, sendo parcial, enfim, escolhendo os seus eleitos, fazendo alguma classificação ou reclassificação na escolha daquele que vai receber o milagre, né? Mas a gente entende que tem todo um contexto envolvido, né? É bastante complexa aí, vamos dizer, essa equação para poder, para que haja, né? Digamos, essa manifestação na matéria, no físico. Eu estava tentando, Mauro, lembrar o livro que eu li, é um livro espírita até, que ele fala sobre o milagre no capítulo dele, e fala que o milagre seria uma contradição às leis divinas, a toda a harmonia, todas as leis, e tudo que seria essa onipresença, onipotência de Deus, né? Que é bem isso que você falou agora. Então, Deus tem suas leis, tem aquela coisa que está regendo, leis de reencarnação, leis de trabalho, progresso, de tudo que a gente conhece, e chega uma hora que ele faz isso, aí ele resolve, ah, não, esse aí hoje vai ser curado. Então, tira a minha lei, tira tudo que eu programei, e aí vamos curar. Então, ele fala justamente sobre isso, né? É uma visão muito daquela sistema político, que os reis podiam, não tinha uma lei, não tinha uma constituição, não tinha nada. O rei, na hora desse dia, quem vai morrer, quem vai viver, era uma autocrata, uma visão autocrata do negócio, da posição do Deus, aquele velho barbudo que escolhe isso. Isso aí é interessante. A Gênese vai falar bastante, né, Marlon? A Gênese fala, tem uma parte da Gênese. Sim, 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 perfeito. Como o Felipe mencionou, a gente acaba diminuindo Deus, porque nós tiramos a, digamos, o poder, quer dizer, o poder, né, o poder de Deus, no sentido de que, enfim, ele coloca e tira, ou do princípio ele não fez direito e precisa consertar. Não, é algo definitivo e ele está, quer dizer, tiramos a perfeição também, inclusive de Deus, né? Então, quer dizer, a gente vai diminuindo os atributos de Deus. E o Carlos mencionou, mencionou providencialmente, a Gênese, ela é a Gênese e os milagres, né? Quer dizer, ela tem todo um capítulo, tem toda uma... São duas partes, uma parte... Ela tenta dar conta, viu, Gisele? Tenta dar conta dos milagres de Jesus. Ele coloca probabilidades, enfim, o que poderia ter acontecido. Isso que a gente está aqui conversando em função daquilo que você levantou, da questão do Lázaro estar cheirando mal, né? Enfim. E, de fato, né? Eu, inclusive, vou começar a repensar, viu, Gisele? Porque eu estou pensando em deixar o testamento no sentido de que... Assim, uma vontade, né? Não é nem testamento, uma vontade no sentido de ser cremado, né? Mas vai que, né? Então, eu vou optar pelo sininho. Eu vou existir que tenha o sininho. Gente, ser espírita, a moderna... Eu estava esperando a Marina se manifestar. Não, eu só queria ver também um comentário quando a Gisele falou, assim, do Lázaro estava cheirando mal. Cheirando mal, Gisele, se Gisele é médica, é normal essas coisas. Eu nunca... Eu não sei. Dizem que o cheiro da carne humana podre é o pior cheiro que existe, de tão ruim que é. De tão ruim. Então, assim, se o Lázaro estava cheirando... Nossa, se o Lázaro estava cheirando mal, ele devia estar cagado, mijado, não é? Comitado. Sem banho. Três dias, né? Três dias cagado, mijado, não é? O pessoal naquela época não se arrava muito bem mesmo, né? Então, e assim, se o pessoal ficar sem comer, não sei se você já viu isso, a Gisele deve entender disso, se você ficar sem comer três dias, você vai cagar e mijar três dias. Não é? Mesmo se você não estiver ingerindo coisa sólida, você vai cagar. Então, imagina, cada lá cagado, mijado, vai feder, vai cheirar mal, não vai estar podre, não é? Ah, ok. Legal, gente. Olha, eu penso que foi uma boa introdução aí nesse tema para as duas aulas que virão, né? Eu penso que foi uma boa introdução e sempre aquele alerta, aquele pedido, né? Para a gente, se puder escrever algo, enfim, é bastante interessante trazer, né? Algumas pérolas aí que eu sei todos têm e, por vezes, enfim, impede a gente de conhecê-las, né? Então, escrevam por gentileza. Com relação à nossa aula, essa aula, Pensamento e Vontade, eu ainda não ousei colocá-la num modelo mais sintético, resumido, enfim, ou ilustrado para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com o capítulo. É bastante didático, até onde eu consigo compreender, muito baseado em Marilena Chaui, que a gente admira como didática, né? Como uma excelente filósofa didática no ensino dos conceitos. É bastante ilustrativo, enfim, ela exemplifica bastante. Então, eu coloquei só o texto numa forma que a gente pudesse colocar aqui. O que vocês preferem? Eu posso colocar aqui para a gente acompanhar ou acompanha no livro? É indiferente? Acho que coloca para a gente acompanhar também e lendo com vocês. Ok, ok. Então, eu vou compartilhar. Estão vendo? Assim? Beleza, beleza. Ok. Essa é a nossa reflexão, né? E ela é para a semana, então, eu vou tomar aqui a liberdade de recitá-la, né? Para a nossa... Enfim, para a nossa introdução, né? Também é uma introdução para a nossa aula, mas é interessante a gente trabalhar essa reflexão durante a semana. A dor é o fruto do prazer? O binômio prazer-dor é um orientador de nossas ações. Sempre que possível, buscamos o prazer ou aquilo que nos agrada e nos afastamos da dor ou daquilo que nos desagrada. Por vezes, até postergamos o prazer em detrimento de uma dor presente ou postergamos a dor em detrimento de um prazer momentâneo. Nossa razão e nossa inteligência podem trabalhar sobre o nosso prazer no sentido de bem orientá-lo para que ele não se transforme posteriormente em dor e possa até ser prolongado. O prazer no mundo moderno fica sujeito aos apelos externos, bem como à mercê de nossas imperfeições. Quando esse prazer não é conduzido pela razão, ele poderá ser a causa de nossas dores? Essa e essas reflexões, elas são motivo para uma reunião como essa que nós fazemos. Duas horas é bastante pouco, é bastante tímido para a gente poder refletir sobre cada frase que aqui é colocada. Mas eu adianto para vocês que durante a aula a gente vai estar às voltas, estar às voltas com esses sentimentos através dos conceitos de pensamento, de vontade, de imaginação, de percepção que a gente já viu em aula anterior e também a questão consciencial está muito presente aqui. Enfim, essa podemos dizer essa dicotomia daquilo que vem de fora que é colocado aqui como instrumento da nossa busca, digamos assim, do prazer na atualidade e essa questão daquilo que a gente tem de imperfeição, por assim dizer, dentro de nós. Então, aí vem a imperfeição, ela, eu diria, que tem muita correlação com desejo. Então, quando a gente diz desejo, com certeza está afastado, podemos assim dizer, da razão, da reflexão. Enfim, é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje aqui, ou muito mais do que isso é que a gente vai ver hoje nos conceitos que nós vamos estudar aqui na nossa aula de hoje. Então, assim, dois minutinhos se alguém quiser colocar alguma coisa, se alguém quiser deixar aqui alguma provocação. Carlos, eu nem vou pedir porque ele sempre provoca e cai fora, mas querendo colocar alguma observação, alguma ilustração, a gente tem uns dois minutinhos para a gente passar para a aula propriamente dito. Mas, dentro da dinâmica do curso, isso serve bastante para a semana, sabe? A gente procura desenvolver o tema que é proposto naquela meia hora durante três reuniões e, depois, a gente tem essa reflexão que tem tudo a ver com a aula, mas que nos preenche durante a semana. tranquilo? Podemos seguir? Então, aqui uma introdução aonde a gente, mais do que os conceitos, ou para além dos conceitos que nós vamos aqui estudar, é importante a gente ter no bojo da aula, aonde se situam esses conceitos, né? O que é o pensamento, aonde ele está, o que é a vontade, aonde ela está, ok? Trazendo para nós essa dimensão material e essa dimensão espiritual, né? Que está tão presente na nossa doutrina, nos nossos estudos, a gente costuma separar didaticamente, mas é um mundo só, né? A gente tem um Deus único, um Deus só, e a gente tem um mundo só. Esse mundo é material, naquilo que tange e advém do princípio matéria, e a gente tem os seres que permeiam esse mundo, né? Eu costumo ver como uma escola, como um laboratório, onde nós, espíritos, temos oportunidade aí de estar interagindo. Alguns só conseguem ver esse plano material, esse plano físico, né? Os materialistas, e nós estudamos para além do físico, então, está presente em nós essa questão do metafísico. Então, esse capítulo ele tem esse objetivo de explorar os assuntos do título, né? Pensamento e vontade que estão tão próximos do espírito. E eu tentei aqui frisar alguma coisa, né? Para a gente também tentar administrar o tempo quando chegarem textos maiores, quer dizer, esses conceitos para nós são atributos do espírito, tá? a investigação prossegue no sentido de formarmos nossos pensamentos sobre a questão de onde eles residem, se dentro ou fora do corpo físico. Então, o materialista, com certeza, ele tem no pensamento uma secreção, Quer dizer, então, ele tem o cérebro, a mente estaria associada à consciência, né? Aquilo que ele, que a consciência guarda da experiência tanto sensível, né? Como intelectiva e o cérebro é que detém e contém todos esses conceitos, Então, é como uma reação, entendo eu assim, né? Como uma reação química, elétrica, né? Que vai gerar aí secreções. Para nós, o pensamento, enfim, ele só tem a ver com o cérebro no sentido do processamento, né? Desse ente que somos nós, extrafísico, agindo na matéria. Quer dizer, estamos usando um instrumento, né? Uma técnica para mostrar isso. Os assuntos tratados nessa aula se encontram no limite do físico e do extrafísico, ou do corpóreo e do extracorpóreo. Então, é esse limiar que nós buscamos, né? Desejamos compreender melhor esses limites. Vamos perceber que os limites da ciência, da matéria, estão muito próximos de nós. O cérebro é ainda uma incógnita para o homem. Portanto, a metafísica se inicia justo nesses limites que se encontram tão próximos de nós. Somos ilimitados? O que é o homem? O que somos nós? No sentido de humanidade físico, psicológico, biológico, enfim. E a instância espiritual? Quer dizer, se somos limitados, ela não está presente. Foi justamente isso, a gente não pode deixar de lembrar, que deu novos rumos à filosofia com o evento principalmente do cristianismo. Enfim, a gente já tinha no povo hebreu esse conceito de Deus único e de uma condição metafísica e com o cristianismo isso vai ficar mais claro para o pensamento na história e daí para frente a gente, digamos, teve novidades, entraram conceitos que até então não haviam. Tranquilo? Então, eu já fiz minha parte. Daqui para frente é conosco. conosco. Então, a gente vai estar exatamente, tá, gente? Como no livro, como no nosso livro, ok? Imaginação. Quem gostaria de nos ajudar aqui na imaginação? Aqueles que já pegaram alguma aula, aqueles que, enfim. Eu estou notando que o Fabiano está presente. Saudações, Fabiano. Saudações, Mauro, tudo bom? Opa, seja bem-vindo. Obrigado. Nós já apresentamos aqui a Vanessa, que pertenceu à 39ª turma, o Fabiano pertenceu à 36ª turma. Legal, Fabiano, por motivos aí de trabalho, ele não pôde continuar. Que bom vê-lo novamente. Legal, obrigado. Legal. Quem se candidatou, gente? Fui eu, Mauro. Legal, Pedro, vamos lá, então. Imaginação, relacionamos-nos com oente e com o inexistente. Perceber esta folha é relacionar-se com sua presença e existência. Imaginar um livro é relacionar-se ou com a imagem do livro percebido ou com um livro ausente e inexistente que ainda não foi escrito e é apenas um livro possível. Graças à imaginação, abre-se para nós o tempo futuro e o campo dos possíveis. A percepção observa as coisas, as pessoas, as situações. Observar é jamais ter uma coisa, pessoa ou situação numa só vez e por ali. A percepção observa porque alcança as coisas, as pessoas, as situações por perfis, perspectivas, faces diferentes que vão sendo articuladas umas às outras num processo sem fim, podendo sempre enriquecer nosso conhecimento, perceber aspectos novos e ir completando o percebido com novos dados ou aspectos. A imaginação, ao contrário, não observa o objeto. cada imagem põe o objeto com o entendimento. Se uma pessoa apaixonada tem diante de si a fotografia da pessoa amada, tem a imagem dela. Ao olhá-la, não olha para as manchas coloridas, para os traços reproduzidos no papel. Não presta atenção no trabalho do fotógrafo, mas torna presente a pessoa amada aos manchas. A imagem é diferente do percebido, porque ela é um análogo do ausente, sua presentificação. Em outras palavras, percebemos e imaginamos ao mesmo tempo, embora perceber e imaginar sejam diferentes. Percebo a fotografia e imagino a pessoa amada. Percebo a fisionomia da pessoa fotografada, o olhar, o sorriso, as mãos, as roupas. e imagino a sedução do olhar, a doçura do sorriso, a sutileza dos gestos, a preferência de certas roupas. São dois estados de consciência simultâneas e diferentes. A imaginação pode ser reprodutora ou criadora em várias modalidades. imaginação reprodutora. Só um segundinho, Pedro, só um segundinho. A gente se atém a essa primeira parte e depois a gente vai verificar as modalidades da imaginação. É interessante, é poético até, é bastante poética essa ilucidação, essa ilustração da condição de imaginar. Então, a gente percebe e imagina ao mesmo tempo. Quer dizer, não conseguimos definir, mas são coisas distintas. Na percepção, eu vou construindo, a gente vai elaborando, digamos, o real, aquilo que está observando e vai montando isso. E a imaginação, você tem a coisa de uma vez só. Ela vem, digamos, já completa. E você não tem atenção, digamos, para detalhes como na observação de uma fotografia, que você vai percebendo e vai minuciosamente verificando. Na imaginação, você tem, na verdade, o ausente, como ele coloca aqui. Ela se coloca numa perspectiva, por assim dizer. A questão do livro, por exemplo, ao perceber um livro, é o livro presente, é o livro existente. Na imaginação, você pode se relacionar, inclusive com o livro que não foi escrito ainda, em função de estar imaginando, de estar criando isso na sua mente. É muito próprio das crianças, não é mesmo? Quando a gente observa o comportamento das crianças, a gente tem uma imagem perfeita do que é a imaginação. percebendo, digamos, brinquedos, na percepção dos brinquedos que eles vão construindo, eles criam uma imaginação e, digamos, está totalmente fora do contexto daquilo que estão brincando. Um sapato vira uma boneca, alguma coisa assim, enfim, uma lata, enfim, uma embalagem vira um carro, coisa desse tipo. Tranquilo, gente, aqui alguma observação? Tanto que a criançada gosta de brincar mais com o tapo air da mãe do que com o próprio brinquedo. Verdade. Eu me lembro também quando era criança, pegava gampeador, transformava em nave espacial e coisas do tipo. Ok, ok, ok. Essa acho que é a grande diferença do filme e do livro, não é, Romário? Com o livro você consegue imaginar muito mais, não é? O filme é muito mais percepção. Isso, ok, ok. É claro que você imagina também no filme, mas é isso, ok, ok, ok. Interessante. Apesar que o filme você vem com a ideia comprada já, já está ali e você está utilizando a ideia do outro. Já foi imaginada. Você vai imaginar as situações, o cara estava falando naquela primavera, gelada, você começa a imaginar aquela situação que você não tem essa fotografia. E é bem interessante também essa questão da paixão, não é? A paixão, ela realmente é algo que, quando a gente está ali apaixonado por uma pessoa, é bem isso mesmo, é uma foto, é um resquício daquela pessoa, você já tem a imagem total, com cheiro, com sabores, com tudo. legal, Pedro, você colocou uma frase quase de um filósofo, quase da tradição filosófica, colocando a imaginação como resíduo da percepção, porque a gente consegue imaginar, mas é porque você tem a percepção, você tem a sua percepção do mundo, quer dizer, você tem o seu conceito de mundo, a sua visão de mundo. Então, ao perceber algo, você consegue imaginar, digamos, o que está por trás daquele evento. Então, se você tem uma notícia de um... enfim, de uma criança, ou você percebe uma criança aparentemente desnorteada, você já imagina que ela pode estar perdida, que está afastada dos pais, ou, enfim, o que fugiu de casa, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem razoavelmente esse entendimento de que ela é um resíduo, um resíduo daquilo que é percebido. E, quando entra a questão da produção e tudo mais, a gente tem aqui, digamos, as formas, as formas de imaginação. Vamos lá, Pedro, é o que você ia continuar, e, por gentileza. Ok. Então, vamos lá. Imaginação reprodutora propriamente dita, isto é, a imaginação que toma suas imagens da percepção e da memória. Imaginação evocadora, que presentifica o ausente por meio de imagens com forte tonalidade afetiva. Imaginação irrealizadora, que torna ausente o presente e nos coloca vivendo numa outra realidade, que é só nossa, como no sonho, no devaneio, no brinquedo. Esta imaginação tem forte tonalidade de imagina. Imaginação fabuladora, de caráter social ou coletivo, que cria os mitos e as lendas pelos quais uma sociedade, um grupo social ou uma comunidade imaginam sua própria origem e a origem de todas as coisas, oferecendo uma explicação para seu presente e, sobretudo, para a morte. É a imaginação religiosa. Imaginação criadora que inventa ou cria o novo nas artes, nas técnicas e na filosofia. aqui combinam-se elementos afetivos, intelectuais e culturais que preparam as condições para que algo novo seja criado e que só existia, primeiro, como imagem prospectiva ou como uma possibilidade. Basicamente, nós temos imaginação criadora e reprodutora. se a gente tiver que fazer uma grande divisão, uma primeira divisão e depois a gente tem as subdivisões. Eu diria que, na imaginação criadora, você consegue, digamos, realizar, porque você está inventando, você está criando, então, você consegue concretizar, podemos assim dizer, a sua criação, aquilo que você imagina. A reprodutora, por sua vez, dificilmente você vai conseguir reproduzir, porque ela tem uma forte conotação daquilo que se percebe e da memória, e a gente sabe que isso, digamos, acaba, por vezes, nos enganando, nos iludindo. eu vejo, quero que vocês comentem, mas essa imaginação irrealizadora eu vejo como bastante perigosa. É a fabulosa também de caráter religioso que pode, através de um fanatismo, nos levar a condições desastrosas, mas essa irrealizadora eu vejo como muito perniciosa se você, digamos, se ater muito ou se você se viver num mundo paralelo, eu diria, porque ela está muito ligada à busca de soluções através de mágica ou através até de milagres, como a gente estava discutindo. Está mais claro como mágica. A gente sabe que, na resolução de um problema, nós temos vamos dizer que vários caminhos ou mil caminhos, mas, racionalmente, a gente entende que são pouquíssimos ou talvez só um que, de fato, resolva aquela questão. E essa imaginação irrealizadora fica buscando justamente aqueles caminhos mais confortáveis, aqueles caminhos de fato que estão dependentes de magia. Quer dizer, no mundo real isso dificilmente ocorre. Mauro, sobre essa irrealizadora, aí vem uma dúvida da primeira leitura que a gente fez, que é quando você falou que a imaginação é um resíduo da percepção. A tradição filosófica é que coloca isso, porque eles colocam quase como sinônimo percepção e imaginação. Sim, mas a percepção para mim é alguma coisa muito menor até do que a imaginação, sendo que ela é parcial, a percepção, e a imaginação pode ser muito maior. Então, por isso que eu não entendi muito bem o conceito do resíduo. Ainda mais no caso da irrealizadora, você pode botar de lado até a percepção. Mas é isso mesmo, mas não deixa de ser um resíduo daquilo que você percebe, ou daquilo que você percebeu, ou daquilo que você tem na memória, nesse sentido. Ela, quer dizer, é um resíduo nesse sentido, que daquele, vamos dizer, que daquele resíduo você vai fazer muito. Sim. Então, nesse sentido, ela é maior, ela é maior como você está colocando. Legal, legal, legal. Tranquilo, gente? Comentários? Eu estava pensando em outra coisa, pode continuar falando sobre a fabulatura. Você tem mais um minuto e meio pela minha cronometragem. Eu li aquele livro do Sapiens, e ele fala da Revolução Cognitiva, e ele fala justamente que a Revolução Cognitiva começou justamente quando começou a existir essa imaginação de mitos, de lendas que uniam as pessoas. Ele coloca até uma bandeira nacional, até mesmo o dinheiro seria um desses mitos, e foi isso que fez o ser humano se unir e conseguir ter mais força de progresso, inclusive. Por certeza, porque foi daí que eu diria que nós passamos a compreender melhor o mundo. Por quê? Porque é tudo aquilo que a gente não tinha, eu diria que a gente não tinha argumentos para poder entender e estar na conta do milagre de novo como forças sobrenaturais, a gente acabou indo em busca. Exatamente. É por aí mesmo. Ô Mauro, só para dar uma ilustrada. Opa! Está dando eco? O que o Felipe está querendo dizer é assim, o seu, eu sei o que está. O que o Felipe está querendo dizer é assim, Tirou? Tira o som. Está aí? Pode continuar e depois eu falo. Agora ficou claro, ficou claro. Nítido. O que o Felipe está dizendo lá nesse livro SAP... Deixa eu só falar. Então, por exemplo, eu crio uma instituição e uma porção de pessoas passam, pessoas que não se conhecem, eu vou dar um exemplo aqui bem banal, um time de futebol. Então, um cara lá em São Paulo, ele cria um time de futebol e, de repente, você tem milhões de pessoas que se unem em torno daquele ideal que é aquele time de futebol. Então, eu, de repente, encontrei algo em comum e eu faço com que milhões de pessoas ou milhares de pessoas cheguem a um estádio de futebol e gritem o nome daquele time. Então, pessoas que nunca se viram, que não se conhecem, que não têm nada em comum a não ser aquele time de futebol. Então, isso é muito, tem muito a ver com essa imaginação afabuladora, que é a mesma força que faz com que você acredite numa religião, que você acredite em instituições, até o dinheiro, por exemplo, porque o dinheiro só existe porque nós temos confiança que aquela cédula ela vale. Hoje, por exemplo, não existe papel, moeda a mais. Onde que está o seu dinheiro? Ele é um número que está lá no banco. E ele só existe porque nós confiamos naquela instituição. Então, isso faz com que o mundo possa ter uma dimensão espetacular em cima de coisas que só existem na nossa imaginação. Por exemplo, a instituição Corinthians, ela só existe na minha imaginação. Eu sabia. Não, mas depois de ontem, depois de... está bom, não é? Mas, na verdade, o quê? Você cria uma peça até de ficção e mesmo, por exemplo, a Chapecoense. Morreram todos os jogadores da Chapecoense, mas a instituição continua existindo. Então, ela não está numa pessoa, entendeu? Ela está em algo que nós criamos e que mesmo que todas aquelas pessoas morram, ela continua existindo. Entendeu? Olha que coisa doida, que é essa imaginação favoradora. Mas, Carlos, beleza, beleza. Uma coisa que eu, pelo menos, eu tenho como conceito e, enfim, a gente está disposto a mudar, mas vamos pegar um cavalo alado. Quer dizer, eu imagino um cavalo alado porque existem cavalos e porque existe o conceito de asa, existe o conceito de um ser alado. eu concebo uma sereia, ok? Mas só porque existe o conceito de peixe, da existência de peixe e também da mulher, no caso. Então, é nesse sentido que eu entendo, continuo entendendo que a nossa imaginação, enfim, ela cria em cima de resíduos perceptivos, resíduos da percepção. É nesse sentido que eu ainda compreendo essa questão. A questão do time de futebol é porque existe desejo, existe paixão, por exemplo, e quando você... E a paixão pode ser racional ou irracional. Então, no sentido de... São Paulo é irracional. Aproveitando para uma propaganda, eu achei esses dias do Sapiens em quadrinhos. Eu que sou de gente de publicidade e mocidade, então, vou trabalhar com a galerinha lá também alguns termos daqui. É muito bacana, aproveitando que o Felipe falou, que eu tinha só o escrito comum. Bacana isso aí também. Vai influenciar um pouquinho, porque ali já tem o quadrinho e já vai... Fora, se a pessoa pensar mais ou menos naquela linha, mais legal. É, porque nas produções, por exemplo, você tem marcianos, você tem ETs, enfim, mas tudo isso é em função de uma percepção de existência, enfim, de resistir a quente ou resistir a frio, ou viver submerso ou não, ou viver uma vida aérea, enfim, nesse sentido que, digamos, a gente dá asas à imaginação. E o Pedro acabou de imaginar que, enfim, não tem sentido torcer para o São Paulo, é porque ele não torce. legal, gente. Vamos em frente, então. Vamos lá. Instintos, hábitos e inteligência. Quem é que se habilita? Eu posso ler se quiser. Opa! Vamos lá. Não só ler, Felipe, mas dar pitacos aí. Isso a gente não resiste. O instinto é inato e busca satisfazer necessidades de sobrevivência do corpo físico. Temos os seguintes exemplos, a busca da comida, da água, das necessidades fisiológicas e de reprodução. O hábito é adquirido por necessidade não básica, mas compulsória. Como exemplo, temos o dirigir no automóvel, a sua troca de marchas, o andar de bicicleta, o nadar, o patinar. A tendência do instinto e do hábito é a repetição e o automatismo das respostas aos problemas. A inteligência humana, enquanto atividade mental e de linguagem, pode ser definida como a capacidade de enfrentar ou colocar diante de si problemas práticos e teóricos, para os quais encontra, elaborar, encontra, elabora ou concebe soluções, seja pela criação de instrumentos práticos, as técnicas, seja pela criação de significações, ideias e conceitos, ideias e conceitos. Caracteriza-se pela flexibilidade, plasticidade e inovação, bem como pela possibilidade de transformar a própria realidade, trabalho, artes, técnicas, ações, políticas, etc. A inteligência se realiza, portanto, com o conhecimento e a ação. A inteligência colhe, recolhe e reúne os dados oferecidos pela percepção, pela imaginação, pela memória e pela linguagem, formando rede de significações com as quais organizamos e ordenamos nosso mundo e nossa vida, recebendo e dando sentido a elas. Continua ou não? Vamos aí. Como eu disse, esse capítulo é muito didático, o capítulo, eu diria que autoexplicativo, mas notem que na percepção, quer dizer, na questão da imaginação, a percepção foi trazida, é um conceito anterior que foi trazido para poder fazer um contraponto com a imaginação, mas é sempre interessante a gente buscar o entendimento de fato. Eu sei exatamente o que é o instinto, quando eu leio lá a filosofia espírita, o livro dos espíritos e ouço os espíritos dizerem que o instinto é um tipo de inteligência, então o que eu entendo sobre isso, a questão do hábito, quer dizer, isso que a gente automatiza, quer dizer, isso que a gente consegue assimilar, gravar por repetição, quer dizer, a gente faz sem estar pensando, por vezes você faz um trajeto, realiza algo que vocês se te perguntarem o que ocorreu de uma estação a outra nesse trajeto, você nem vai conseguir decifrar, nem vai conseguir reproduzir, e a inteligência, enfim, ela vai para além de tudo isso, no seu sentido mesmo nato, ela mensura, ela mede, quer dizer, o ato de enfim, reunir todas as percepções, imaginações, memória, enfim, você vai envolver tudo isso para elaborar, elaborar e dar sentido à vida, por exemplo. Tranquilo? As meninas que podem tudo, elas estão tão quietas hoje. Sabem que nós estabelecemos um critério na turma 39 entre meninos e meninas, né? Então, meninos, vamos dizer que estava ligado à razão, por assim dizer, e meninas estava ligado à fé, independente dos argumentos, independente da lógica que os meninos levantassem, quem tem razão são as meninas, não importa. Sentindo falta da Vânia. Então, por isso que elas podem tudo. Oi, Maria. Sentindo falta da Vânia. Ah, é verdade. É verdade. tranquilo, gente. Espírito de novo em sexo. É isso mesmo, Marina. Todos são espíritos. Há controvérsias, hein, Marina? Nós vamos no livro 3, a gente vai tratar da masculinidade e da feminilidade. Romaro, você já viu aquela... Matéria diferente do espírito. Desculpa. Você já viu aquela piada que você não... Um padre, né? Falando que você não deve discutir com a mulher que está de TPM, que está cansada, que acabou de ter filho, que mais? Que acabou de acordar e que está respirando. Né? É, eu... Eu, assim, coloco a minha inteligência, no caso, em ação é quando se trata desse assunto. Eu fico aí com essa última condição, que está respirando. Para mim, está resolvido. E tenho me dado bem na vida, viu? Tranquilo, Carlos? Reforma íntima. Legal, gente. Então... Tenho me mantido vivo, né? Tenho me mantido vivo, então. esse é o sucesso. Esse é o sucesso que eu tenho obtido. Tenho me mantido vivo, sem grandes, digamos assim, dispêndio de adrenalina. O pensamento. é que você está usando a inteligência, né, irmão? Então, é... Eu... Eu... É um ato inteligente. Eu fui percebendo e fui imaginando, né? Recorrendo à memória, sufocando meus desejos, por assim dizer, né? E usando a razão e inclinei a inteligência numa certa direção. Enfim, toda mulher que respira tem razão. Eu, toda vez que a turma do pedal me convida aí para pedalar, eu sempre falo, vou consultar os astros, né? Aí você já vê gente falando para o grupo maldosamente, é a mulher que não está deixando. Aqui em casa, o meu marido pede alvará. Olha aí. Então, concede alvará ou não? Aí a gente vai pensar se merece. Está vendo? A gente tem o astro em casa, né, Pedro? Para consultar, né? Quem assume o pensamento? Eu leio. Legal. O pensamento, porém, vai além do trabalho da inteligência. Abstrai, ou seja, separa os dados das condições imediatas da nossa experiência e os elabora sobre a forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas e necessárias entre eles pelo raciocínio, indução e dedução, pela análise e pela síntese. forma teorias, procura prová-las e verificá-las, pois está voltada para a verdade do conhecimento. Um conceito ou uma ideia é uma rede de significações que nos oferece o sentido interno e essencial daquilo a que se refere, os nexos causais ou as relações necessárias entre seus elementos, de sorte que, por eles, conhecemos a origem, os princípios, as consequências, as causas e os efeitos daquilo a que se refere. Por exemplo, vejo rosas, margaridas, girassóis, mas concebo pelo pensamento o conceito ou a ideia universal de flor. O pensamento elabora teorias, ou seja, uma explicação, uma interpretação intelectual de um conjunto de fenômenos e significações, objetos, fatos, situações, acontecimentos que estabelece a natureza, o valor e a verdade de tais fenômenos. O pensamento propõe, elabora teorias e cria métodos. Quando pensamos, põe-nos em movimento o que nos vem da percepção, da imaginação, da memória. Aprendemos o sentido das palavras, encadeamos e articulamos significações, algumas vindas da nossa experiência sensível, outras de nosso raciocínio, outras formadas pelas relações entre imagens, palavras, lembranças e ideias anteriores. O pensamento aprende, compara, separa, analisa, reúne, ordena, sintetiza, conclui, reflete, decifra, interpreta, interroga. Muito bom, poderoso o pensamento, hein? quem comenta? Mauro, o Descartes que falou, né? Penso, logo existo. Mas, eu estava conversando com o meu filho aqui de 17 anos e ele discorda um pouco. Ele pensa assim, mãe, primeiro eu existo, depois eu penso. E aí eu fiquei com um caraminhola na cabeça. O que você me diz? eu quero aguardar um pouquinho mais. Ok. Eu diria que, assim, de imediato, pode ser um pensamento, um pensamento sartriano, né? Assim, porque se faz na existência, né? Quando quando Descartes elaborou a dualidade, quando ele construiu a dualidade na existência, ele colocou um elemento, uma substância que era extensa, que tinha concretude, por assim dizer, né? No entendimento dos empíricos e também elaborou uma substância que não precisava inclusive nem existir, né? Fisicamente para poder para poder acreditar e ter certeza que, no caso dele, era dúvida, né? Que duvidava, porque ele estava pensando, né? Então, eu vejo, assim, nessa colocação do menino, né? Uma, justamente, essa dualidade entre o existir, digamos, o se fazer na existência ou já estar feito, por assim dizer, né? E, digamos assim, como essência, experimentar na existência. Mas o seu filho, Maria, ele está, o Descartes concorda com ele, não tem antagonismo. Porque, veja bem, ó, o Descartes deve ter ouvido esse menino antes de colocar esse pensamento. O que ele está querendo dizer? O Descartes está falando assim, ó, eu penso e isso significa que eu existo, porque se eu não existisse, eu não pensava. Então, ele está colocando que primeiro ele existe para depois pensar. Ele não está falando diferente disso. Então, ele fez o contrário, ele falou, já que eu estou pensando, isso significa que eu existo, porque se eu não existisse, eu não pensava. os dois estão iguaizinhos. O Descartes pode ficar tranquilo que está tudo certo, não tem problema. Tem um discípulo, tem um discípulo aqui. Sim. Na matemática, Maria, você pode inverter, né? Quando você fala da igualdade, né? Se um é igual a um, você pode inverter. Se A é igual a B, significa que B é igual a A. portanto, se você pensa, logo existe, então, você existe, porque pensa. Verdade, Fabiano. É. É, quando ele fala que, quando pensamos, fomos em movimento, que vem da percepção e da imaginação, da memória. Então, é, você primeiro imagina, e aí você pensa depois, é isso? Ou você pensa e imagina? A gente está chegando, nós estamos aí, chegando à conclusão, nessa equação aí, né? Olha, eu também fico toda perdida, minha filha. É isso aí. Está comigo. É que o... Maria, o seu menino não quis, eles estão consertando aí, viu, o que o seu menino quis dizer. Ele não quis dizer isso, não. Enfim, assim, olha, na concepção materialista, que é a concepção sartreana, né? Sartre, ele pensa que o sujeito não tem anterioridade, então ele existe, ok? E depois ele se faz. Então, a essência, o que nós entendemos por essência, também é diferente do que o materialista entende, mas aqui, para a gente não se perder, nós como essência, para o materialista, nascemos uma folha em branco, ok? E vamos se fazer na existência. Então, é isso que o seu menino está colocando, né? Então, assim, o pensamento vem depois da existência. Ok? Essa é a colocação dele. Agora, o que nós estamos chegando aqui à conclusão é que nós somos o pensamento. então, aí você tem que colocar para ele que na concepção espiritualista, né? Ou na concepção racionalista, quer dizer, idealista, ela não depende do corpo. Quer dizer, o que existe é um ser advindo de uma substância que é a substância cógito, é a coisa que pensa. Então, veja como Descartes usou aí a sua imaginação, né? Para construir essa sua filosofia, tá? E ele vai ainda colocar Deus, né? Como coisa infinita. Felipe, o que pediu? Sim, e pensando agora em Kardec, você tem o princípio material e o princípio espiritual. e o princípio espiritual é justamente o inteligente. Perfeito. É isso. Veja como é que, na verdade, há uma... A gente pensa que tudo é sinônimo, né? Pensamento, inteligência, né? Agora, eles se distinguem nesse sentido. Quer dizer, eu uso a inteligência como instrumento, como técnica, no desenvolvimento de técnicas, mas aquela primeira questão que está lá na reflexão somos limitados ou somos ilimitados, né? O que é o pensamento, senão o espírito é se manifestando. E aí entra essa questão da linguagem, né? Que ele consegue codificar, enfim. É ele que reúne, é ele que, como diz aqui no final, né? Nesse parágrafo final. Ele sintetiza, analisa, enfim. utilizando o quê? Isso que a gente veio estudando até aqui, a percepção, a memória, né? Que nós já vimos, enfim. E tem a questão da vontade que vai entrar aqui, né? Eu posso chegar à conclusão que a vontade também pode ser sinônimo de espírito, pode ser sinônimo do cógito, como o pensamento é. Então, quando ele diz a coisa extensa, né? Res extensa é o que Kardec denomina princípio material. Quando ele diz coisa pensante, né? Res cogito é o que Kardec coloca como princípio inteligente. E a res infinita é o Deus único, né? Da filosofia espírita que é princípio, é fundamento. Sem isso, a gente não consegue desenvolver a nossa filosofia. Então, é por isso... Então, olha que bacana. Lá no livro 1 nós estudamos os empiristas, os racionalistas, né? E a teoria do conhecimento. Para uns é pela experiência, para outros nem precisa. Quer dizer, é o idealismo, tá? E a gente disse, olha, quando a gente chega na filosofia espírita a gente diz a filosofia espírita é cartesiana. Quer dizer, nesse sentido, ela é dualista. Ela entende que existem duas coisas no universo, né? Somente duas coisas. Vejam que simplicidade. E acima de tudo, né? E sobretudo, Deus. Ô Mauro, pegando um pouquinho do final ali também, né? Quando pensamos, pomos em um movimento, o que nos vem da percepção, da imaginação e da memória, né? Então, ali você vê o pensamento como ação, como energia, né? Algo em movimento ali mesmo, né? Então, e isso contribui bastante para a sua colocação do espírito, né? eu imagino ali a ação do espírito, né? Então, realmente é o poder do pensamento aí. A gente, na verdade, talvez a gente acabe confundindo, mas eu não, eu só vejo que isso ajuda a aclarar quando a gente faz uma associação com aquilo que é a filosofia espírita. Então, esse curso, ele tem essa pretensão, né? De fortalecer os nossos entendimentos com relação aos conceitos tradicionais, da filosofia tradicional. Então, a gente vai procurando fazer essas associações, né? para poder aclarar aquilo que está junto e misturado, vamos assim dizer, né? Porque no dia a dia, nas nossas ações, a gente não pensa, bom, eu percebi isso e daí eu imaginei e aí a minha inteligência voltou para esse lado e o pensamento agiu, puxa, com força de vontade ou com pouca vontade. Eu não faço nada disso, né? Mas isso vai ajudando a gente a se conhecer melhor, né? E estabelecer aí esses nexos, né? Enfim, e associando aquilo que a gente estuda. Então, nós vamos conseguir compreender bem melhor a filosofia espírita quando a gente lê, por exemplo, lá um pensamento e vontade de Ernesto Bozzano, né? Que ele vai não só tratar como nós estamos tratando aqui dentro da filosofia tradicional, como ele vai levar para a filosofia espírita, né? Beleza? Podemos passar? A desejo e vontade, olha aí. Desejo e vontade. A vontade, gente. vou ler para nós. Vamos lá, então, Maria. Para os seres humanos, satisfazer as necessidades é ponto de satisfação. Satisfazer as necessidades é ponto de satisfação. O desejo dá satisfação de necessidades, mas acrescenta a elas o sentimento do vazio, dando as coisas, as pessoas e as situações, novas qualidades e sentidos. No desejo, nossa imaginação busca o prazer e foge da dor pelo significado atribuído ao que é desejado ou indesejado. O desejo é busca da fruição daquilo que é desejado, porque o objeto do desejo dá sentido à nossa vida, determina nossos sentimentos e nossas ações. A vontade difere do desejo por possuir três características que este não possui. O ato voluntário implica o esforço para vencer os estados. Estes podem ser imateriais. Uma montanha surge no meio do caminho, risco, fadiga, dor, opsíquios, desgosto, fracasso, frustração. A tenacidade e a perseverança, a resistência e continuação do esforço são marcas da vontade e por isso falamos em força de vontade. O ato voluntário exige desseguir e reflexão antes de agir, isto é, exige deliberação, avaliação e tomada de decisão. A vontade pesa, compara, avalia, discute, julga antes da ação. A vontade refere-se ao possível, isto é, ao que pode ser ou deixar de ser ou deixar de ser e que se torna real ou acontece graças ao ato voluntário que atua em vista de fim e da previsão das consequências. Por isso, a vontade é inseparável da responsabilidade. O desejo é paixão e a vontade é decisão. O desejo nasce da imaginação e a vontade se articula à reflexão. O desejo não suporta o tempo, ou seja, desejar é querer a satisfação imediata e o prazer imediato. Lembrei do índice, a vontade, ao contrário, realiza-se no tempo. O esforço e a ponderação trabalham com a relação entre meios e fins e aceitam a demora da satisfação. Mas é o desejo que oferece a vontade, os motivos interiores e os fins exteriores da ação. A vontade cabe à educação moral do desejo. Na concepção intelectualista, a inteligência orienta a vontade para que essa eduque o desejo. Na concepção voluntarista, a vontade boa tem o poder de educar o desejo, enquanto a vontade má submete-se a ele e pode, em muitos casos, cervecê-lo. E aí? A gente realmente não pensa, né? A gente vai? Eu quero? Vou lá? Eu faço? Mas, o ser humano... Nós estamos falando do desejo, né? Então, aquela ilustração de que nós estamos sempre querendo o objeto... Como é que se fala? objeto de desejo, né? Faz parte de atender as nossas necessidades. A gente tem esses desejos e eu posso dizer que, segundo o Freud, por assim dizer, porque ele vai entrar aqui nessa... A gente não deixa de lembrar dele, quer dizer, isso vem até que inconscientemente, então faz algum sentido que o desejo é aquilo que busca realizar aquilo que eu desejo, aquilo que é desejado, né? Se aquilo dá sentido, né? É para a minha vida, então, eu desejo que aquilo flua, né? Então, para o Freud, eu diria que ele coloca essa paixão aqui, o desejo, como paixão. E a vontade, né? Ele coloca, digamos, como aquela parte consciente, né? Que consegue, digamos, domar até se preciso o desejo. Por quê? Porque é refletido, é racional, né? Ele busca, digamos assim, uma elaboração possível, né? Daquilo que é possível. Se a vontade prevalece, a gente normalmente entende que são aquelas ocorrências que não provocaram desastres, por assim dizer. Quando prevalece a força do desejo, né? Ou a intenção do desejo por vezes pode ocorrer em desastres, né? Então, Posso colocar um vício nesse... Opa! Opa! Vamos lá! Nesse capítulo aí, a gente no sábado passado teve aqui na nossa mocidade uma aula muito legal, né? Sobre dependência digital com a Karina, né? com a nossa querida Karina Roma. Psicóloga ela, né? Isso! Isso! Verdade! Que é a dirigente da Escola de Paz, né? Toma aula para a Escola de Paz e para a mocidade. E essa dependência digital, isso aí está sendo um negócio bastante complicado, né? Uma novidade nas nossas vidas, né? E anda sendo difícil aí para para... Ah, estou falando até entre a gente, né? Quem dirá, então, entre os mais novos, né? Que estão se acostumando aí a ter sempre uma telinha na frente, né? Sempre está assistindo alguma coisa. Então, é... E o ruim de tudo isso, né? Voltando lá naquela questão da imaginação lá, né? é que a gente vai pegando, vai se acostumando com tudo pronto, né? Vai exercitando cada vez menos a imaginação no sentido criativo, penso eu, né? Uma opinião minha. E é algo, né? Assim, é um material bastante interessante, eu não tenho aqui, mas depois eu posso até postar no nosso grupo, mas, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer sempre, né? E outros objetos que eu desejo, né? Que a gente muito bem lembrado aí, tem uma outra pessoa, né? Da paixão. Eu estava até lembrando de uma canção curtinha, né? Que o Walter Franco fez, que era uma canção quase que uma frase só, que repetia o tempo todo, né? Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo, que é aquele objeto, não importa a beleza, não importa aquilo a quem eu me identifiquei e coloquei como um objetivo ali, para mim, desse meu desejo. Bom, é isso aí. E paz na terra dos homens de boa vontade, né? Como diz assim. Posso fazer um comentário sobre isso que o Pedro comentou com relação a essa atualidade, né? Como nós somos dependentes da visão do outro, né? Dependentes no sentido nós desejamos que o outro nos veja, né? Nós vivemos atualmente esse dilema, né? Ou essa realidade de querer a visão do outro, o olhar do outro. E certa vez eu li num livro sobre meditação em que o autor fala que o desejo são os ventos internos, a paixão, o desejo, mais do que o objeto em si, são os ventos internos, achei maravilhosa essa definição, que aquilo nos causa, né? Então, eu desejo que me vejam, né? Que é o que está acontecendo na atualidade com as redes sociais, eu desejo ser visto, mas se o outro faz um comentário que me desagrada, aquilo pode acabar comigo, né? Ou se, então, são os ventos internos que aquele desejo produz, não é? Então, nós vivemos uma época em que o desejo é supervalorizado, Eu entendo que mais do que nunca, né? Nós procuramos esses ventos internos através desse retorno do outro, né? Principalmente os jovens, esse pessoalzinho mais antenado em internet, em rede social, essa dependência do ser visto, né? Então, é bem interessante esse objeto do desejo dar sentido à nossa vida. Até que ponto isso é tão relevante? E será que não seria preciso uma análise, né? Global, não sei, uma educação para que as pessoas, os jovens, pudessem não ser tão dependentes desse desejo de ser visto e que pode levar... Tido e compartilhado, né? É, pode levar a um erro, né? É compartilhar e essa necessidade, né? Eu acho que é mais também de ser humano, não é só do jovem, porque você tem a necessidade de ser visto, de falar e o seu eco, né? Você precisa daquilo, mas também você não quer ser contrariado. Você se expõe, mas você não quer que aquela sua exposição seja confrontada ou como é que fala? Que sejam contra aquilo que te critique, criticada, né? Negativamente. Então, eu acho que é um problema também de ser humano, é o ego mesmo, falando mais alto aí, né? Veja, gente, amiga, nós não podemos desprezar a importância do desejo, De fato, é ele que move, é ele, são as paixões que, enfim, são molas, são alavancas, né? Agora, no que vocês estão colocando, então, a Ana Patrícia levantou essa questão que é humano, de fato, são aqueles ventos que a Vanessa colocou. E ela mesmo elucidou que é preciso uma educação. Então, no sentido aqui dessas três características que a vontade tem diferindo do desejo, cabe a ele, cabe a ela, perdão, vontade, educar, educar moralmente o desejo, quer dizer, verificar se concebe, avaliar se aquilo faz sentido, então, de fato, moralmente, sem se importar com o tempo, né? Porque no desejo a gente quer porque quer, não tem argumento, não consegue esperar e tudo mais, né? Mas isso é uma alavanca para se alcançar objetivos na vida. O que precisa é o controle desse desejo. O próprio Platão já colocou isso lá atrás, né? Quando ele elaborou aquele mito dos cavalos alados, aonde ele coloca a paixão desenfreada como um cavalo, um corcel irracional, irracível que não se guia pela razão, né? E a gente vê aqui a vontade bem, quer dizer, associada ao pensamento, associada à razão. Então, veja, o ato voluntário implica em esforço para vencer obstáculo material, enfim, psicológico, seja ele qual for, tenacidade e perseverança. Então, enfim, com isso, você vê que o desejo, se ele não se educar, ele não encaixa aqui, né? Ele precisa passar por essa peneira, por essa avaliação. Do contrário, enfim, ele não vai vencer na argumentação. E também o que você vai fazer depois que você colocar em prática essa vontade, esse desejo, o que você tem de consequência e a resposta disso, com o que você vai lidar com isso, né? Talvez com uma frustração ou com uma alguma coisa negativa, porque você tem que trabalhar isso em você, né? Nessa frustração. É fácil. Perdão, só vou citar aqui a última, na última, no último parágrafo, lá no Fizinho a gente tem assim, na concepção voluntarista, a vontade boa tem o poder de educar o desejo, enquanto a vontade má submete-se a ele e pode, em muitos casos, pervertê-lo. É o que a Ana acabou de colocar para a gente aí. Só faria um paralelo, Amaro, na aula anterior, que, para mim, o desejo está muito ligado ao id e à vontade ao superego. E tem que ter um equilíbrio entre esses dois, né? O superego sendo amoral ali, né? O controle e o id aquele desejo, aquela vontade. Então, assim, tem que ter um equilíbrio entre esses dois, porque é o desejo que faz você mover. É ser um desejo freudiano. Isso. Perfeito. E cabe ao quê? Ao consciente, né? Então, assim, cabe aí ao ser, ao pensamento existente, digamos, controlar, né? Esses dois. Equilibrar esses dois. Equilibrar, exatamente. Ele fica ensanduichado. Então, mas assim, eu penso assim, não sei se eu estou certa nesse raciocínio, quando você tem um impulso, que é a paixão, né? Que você não pensa é o cavalo lá alado, né? Sei lá o que você falou. Irracível. É. Você vai e faz. Pronto, você não pensou. E aí você tem também que vem lá o livre-arbítrio e depois aí também embaixo, né? Que é o próximo item. E aí, você fez já. Isso gerou uma ação que gera uma consequência. É lidar também com essa, com o resultado de tudo isso, né? Isso, isso você já está entrando lá na questão da liberdade, né? É isso? Isso. É, vamos lá, vamos lá. Antes de ir para a liberdade, Mauro, eu estava falando de uma coisa, o desejo, a vontade, eu estou lendo um livro agora que é sobre o corpo astral. E aí, ele vai falando que o desejo é muito ligado àquilo que a gente estudou antes do instinto, da satisfação das necessidades básicas, né? Que ele está muito ligado ao corpo material. e aí, é um livro que não é espírita, mas é espiritualista e ele fala sobre o corpo astral, sobre o perespírito. Então, você tem o corpo físico, o mundo físico é o que dá essas sensações e o desejo. O corpo astral seria o dos sentimentos. Aí, o corpo mental que ele fala é justamente a parte do pensamento, da inteligência e acima disso é que está a vontade. É interessante. Eu estou lendo isso e tem conexão com o que a gente está estudando. Perfeito. Como eu disse anteriormente, na filosofia espírita, a gente tem o espírito como princípio inteligente. A gente tem Deus como inteligência suprema. nessa concepção a gente tem a vontade como sendo o espírito. Então, digamos, as coisas estão interligadas. Enfim, eu posso dizer que a vontade sou eu e que tenho às vezes boa e má vontade. Sim. Legal. E conecta com aquele bisome do início, não é? entre o tema do início, como é que falava? Sim, sim, sim. Perfeito. O prazer é a dor, né? Perfeito. 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 Às vezes, eu posso antecipar ou postergar uma delas, né? Livre Ardítrio. Eu leio. quiser. Pode estar. Então, tá. Livre Arbítrio. Legal. Posso? Livre Arbítrio. O livre Arbítrio é um poder pronto para operar. É uma liberdade de eleição. É uma liberdade da vontade. Estamos intimamente ligados ao exercício da vontade, pelo menos no sentido da ação voluntária. A expressão livre arbítrio e liberdade tem, às vezes, o mesmo significado. Em muitos casos, porém, faz-se distinção entre uma e outra. Em Santo Augustinho, esta distinção aparece claramente. Ela designa a liberdade como o estado de bem-aventurança eterna em que não se pode pecar. A liberdade distingue-se da possibilidade do bem ou mal voluntários. Em contrapartida, o livre-arbítrio designa a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. É a faculdade da razão e da vontade por meio da qual é escolhido o bem, mediante o auxílio da graça e o mal pela ausência dela. A opção é, pois, clara entre livre-arbítrio do homem cujo mal uso não destrói a natureza e a liberdade, que é justamente o bom uso do livre-arbítrio. Deve-se confessar que há em nós livre-arbítrio para fazer o mal e para fazer o bem. Para Santo Augustinho, o homem, portanto, não é sempre livre quando goza do livre-arbítrio. Depende do uso que faça dele. Então, ação do desejo, ação da vontade e o livre-arbítrio é que está sempre pronto a operar. É a liberdade de eleição. Então, quando a gente ouve, poxa, nós temos o livre-arbítrio. Então, se você tem o livre-arbítrio, você tem liberdade de ação. Você pode discernir. É por isso que a gente vive pedindo sabedoria, a gente vive pedindo paciência, vive pedindo uma série de coisas para poder ter elementos dessa eleição em função de tudo aquilo que a gente concebe a respeito de causa e efeito, a respeito de ação e reação. Mauro, eu entendi bem essa frase de Santo Agostinho, que liberdade como estado de bem-aventurança eterna em que não se pode pecar. Ok. Santo Agostinho, ele é o conceito de liberdade, o conceito de livre-arbítrio e liberdade que, na verdade, a gente, como foi colocado aqui, em muitos casos, eles são sinônimos praticamente, mas, claro, há que se fazer distinção. A gente pode colocar o livre-arbítrio como neutro, como esse elemento de eleição mesmo, esse que decide a respeito de liberdade. Santo Agostinho, ele concebe a teoria da graça, Então, para ele, pelo efeito do pecado original, nós não somos livres. Então, a partir desse conceito de pecado original, ele concebeu que só é livre o homem que não peca. Então, vejam, daí essa frase dele de dizer que é um estado de bem-aventurança, então, só é livre aquele que não peca e que adquire essa condição através da graça de Deus. Ok ou não? Então, somos todos presos. É, é, é o conceito de Santo Agostinho, né? Quer dizer, é claro que isso é concebido no século IV. E se for casado, aí... Então, só um parêntese. O que Santo Agostinho fala, ele fala assim, eu, aquele cara que peca, por exemplo, se eu, eu quero beber, e vamos supor que beber é errado, eu falo assim, eu sou livre para beber, ele fala, não, você é escravo do vício, então você não é livre. Isso, isso. Entendeu? Você só é livre quando você escolhe fazer o melhor. Então, eu sou livre para dizer não a bebida, para dizer não a tudo aquilo que é ruim. Entendeu? E essa é a verdadeira liberdade para Santo Agostinho. Não, para ele, a liberdade é se eu tomar boa decisão. Isso. Isso, ok. escravo do, eu sou escravo do erro, entendeu? Escravo do vício, escravo da paixão. Por isso que eu sou isso. E isso, isso é o que vai diferir de Sartre, para a gente poder até, porque o próximo item é liberdade, e a gente vai ver em Sartre essa questão que agora se opõe aqui em Santo Agostinho. É diferente de Santo Agostinho, para Sartre, a liberdade é um, é algo que, que é, digamos, é, vou dizer, irremovível, é condição do homem, é condição do ser humano. Então, se eu quiser, se eu quiser não, eu posso acertar, errar, essa é a condição de liberdade que eu tenho para fazer a existência. ou uma... Então, veja no final aqui, para Santo Agostinho, o homem, portanto, não é sempre livre quando goza do livre-arbítrio, depende do uso que faz dele. Então, para Santo Agostinho, liberdade é só num estado mesmo de perfeição. Fora disso, nós não somos livres. Só se eu tomar boas resoluções. Aí eu tenho a graça, né? Então, entra essa questão da teoria da graça. Ô, Mauro, pensando um pouquinho sobre livre-arbítrio, né? E Deus, Deus como um ser pensante perfeito, e a gente olhando, né? Nós, um ser imperfeito, a gente pode pensar que o livre-arbítrio é algo não real, vamos dizer assim, assim, né? É uma... É algo que... Levando o raciocínio da seguinte forma, né? Se a gente tem o poder de eleição, de escolha entre o bem e o mal, e Deus como um ser perfeito, ele já sabe se a gente vai escolher o bem ou o mal. Então, de certa forma, a minha escolha, ela já é, vamos dizer assim, interpretada ou conhecida perante ao pai. Então, é... E isso acaba traçando, né? Um caminho dentro da nossa evolução que Deus já sabe. É um pouco meio que complexo quando eu penso em livre-arbítrio e penso em Deus, né? Então, Fabiano, é que livre-arbítrio, ele está diretamente relacionado à... à... à responsabilidade. Então, veja, quando eu ganhei consciência, mesmo que embrionária, por assim dizer, eu ganhei liberdade, eu penso que esse é o bem maior. Nós ganhamos liberdade para traçar o nosso caminho. Agora, há exemplo de um curso de engenharia que a gente sabe que leva cinco anos para formar o indivíduo, há exemplo de medicina que leva seis e assim por diante. Então, há um caminho ali a percorrer para adquirir essas experiências relativas ao propósito da existência. No caso do curso aqui como ilustração, é reunir as matérias e as habilidades que eu tenho que conhecer para desempenhar aquela função. No caso da vida, né? Da existência, da essência na existência, é o caminho que eu devo percorrer para alcançar a percorrer para alcançar a perfeição, por assim dizer. No caso, no caso da minha formação, por assim dizer, eu posso formar em cinco anos, que é o previsto, eu posso até antecipar, eu acredito que se eu mostrar em alguns países, se eu mostrar habilidade, eu posso antecipar, em outros, em outras condições, eu talvez vou levar o dobro do tempo, né? E assim por diante, vai depender da minha escolha, é esse poder que está pronto a operar. Agora, se eu tomar uma boa resolução, eu farei lá no tempo estipulado para adquirir essa experiência, né? E vou ganhar com isso, vou chegar na frente. Do contrário, eu vou sofrer as consequências dessa liberdade que me foi dada. Então, é uma questão consencial, né? Minha gente, 21 e 38 no meu relógio, a gente tem liberdade para tratar, né? E é justamente o mais extenso, porém, eu acredito que a gente até já avançou. Eu acredito que mais 10 minutos a gente consegue atender. Para mim, tranquilo, professor Mauro. Eu peço desculpas de novo, porque eu estou com dificuldade para, principalmente nesse modelo nosso aqui, eu tenho muita dificuldade para a gente atender o horário. E eu, o professor Carlos já me chamou muitas vezes a atenção, já estou até meio constrangido com isso. A gente é que fala demais, Mauro. A gente é que fala demais, Mauro. Não, puxa vida, ajuda demais a gente falar, a gente conversar. Liberdade. Eu vou tomar, então, aqui para a gente tentar ser sucinto, né? Então, premissas. a necessidade é o termo que a gente emprega para referir-se ao todo da realidade, existente em si e por si, que age sem nós e nos insere em sua rede de causas e efeitos, condições e consequências. Por exemplo, o trabalho é uma necessidade. Fatalidade é um termo usado quando pensamos em forças transcendentes superiores às nossas e que nos governam, quer ou queiramos ou não. Uma tragédia causada por um tsunami, enfim, isso é uma fatalidade. E o determinismo é o termo empregado para referir-se à realidade conhecida e controlada pela ciência e, no caso da ética, particularmente ao ser humano como objeto das ciências naturais e das ciências humanas, portanto, como complemento determinado pelas leis e causas que condicionam seus pensamentos, sentimentos e ações, tornando a liberdade ilusória. Então, exemplo, o determinismo da gravidade, o determinismo da evolução e o Fabiano anteriormente se referiu a essa questão de Deus estar sabendo que nós falharíamos, por exemplo, em alguns casos nas nossas experiências. O que consola no sentido de Deus, no poder de Deus, é, por exemplo, a gente ter a certeza de que não existe céu e inferno, porque ele não faria filhos, não criaria filhos sabendo que poderiam ir para o inferno. O par contingência liberdade também pode ser formulados pela oposição. Acaso, liberdade. Contingência ou acaso significam que a realidade é imprevisível, imutável, impossibilitando deliberação e decisões racionais definidoras da liberdade. Então, o acaso, a contingência, quer dizer, dá para a gente essa ideia falsa de liberdade. necessidade, fatalidade, determinismo significam que não há lugar para a liberdade, porque o curso das coisas e de nossas vidas já está fixado, sem que nele possamos intervir, como a colocação do Fabiano. Contingência e acaso significam que não há lugar para a liberdade, porque não há curso algum das coisas e de nossas vidas sobre a qual pudéssemos intervir. Mas tudo isso não significa que o ser humano não é livre, considerando que não somos apenas o resultado inevitável da situação dada, porque, como seres conscientes, ao tomarmos conhecimento das causas que atuam sobre nós, somos capazes de realizar uma ação transformadora a partir de um projeto de ação. Então, se a gravidade nos determina, eu posso dizer que sou livre e determinado, porque eu tenho algo que me determina, a gravidade, eu vou conscientemente tomar a atitude de me cuidar e não querer sair andando, abrindo a porta de um apartamento que fica no sexto andar, no sétimo andar, coisa desse tipo, porque eu tenho consciência de que serei atraído para baixo. Deixamos de ser passivos para sermos atuantes, então, já temos mais que o instinto, já temos a inteligência. A primeira grande teoria filosófica da liberdade é exposta por Aristóteles, permanecendo através dos tempos, chegando até o século XX, quando foi retomada por Sartre, ele deu continuidade. Nessa concepção, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente, se opõe às nossas necessidades e ao que acontece sem escolhas deliberadas, quer dizer, se opõe às contingências. Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isso é, aquele que é causa interna de suas ações ou da decisão de não agir. A liberdade é concebida como o poder pleno e incondicional da vontade que determinar a si mesmo ou para ser autodeterminado. É pensada também como a ausência de constrangimento externo e interno, isto é, como uma capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçado por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação sem ser constrangido ou forçado por nada e por ninguém. Então, é um bem incondicional. Eu coloquei Sartre, lá atrás, para se opor a Santo Agostinho, mas também Aristóteles pensou assim, pensava assim genuinamente. A liberdade é o princípio para escolher entre as alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. A inteligência inclina a vontade numa certa direção, mas não a obriga nem a constrange, tanto assim que podemos agir na direção contrária indicada pela inteligência ou razão. É por ser livre e incondicionada que a vontade pode seguir ou não os conselhos da consciência. A liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a direção apontada pela razão. Então, é aquela questão da vontade educar o desejo. Para Sartre, transformar-se ou resignar-se é uma decisão livre, tanto quanto não se resignar nem se conformar lutando contra as circunstâncias. quando dizemos estar enfraquecidos, a fraqueza é uma decisão nossa. Quando dizemos não ter o que fazer, o abandono é uma decisão nossa. Ceder tanto quanto não ceder é uma decisão nossa. Então, para Sartre, não existe isso de querer sabedoria para distinguir o que eu posso e o que eu não posso mudar, paciência ou resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. enfim, isso é vontade. Eu tenho liberdade que não tem a gente nem interno nem externo. A liberdade é a capacidade para darmos um sentido novo ao que parecia fatalidade, transformando a situação de fato numa realidade nova, criada pela nossa ação. Essa força transformadora que torna o real que era somente possível e que se acha apenas latente como possibilidade. O possível não é pura contingência ou acaso. O necessário não é fatalidade bruta. O possível é o que se encontra aberto no coração do necessário e que nossa liberdade agarra para fazer-se liberdade. Nosso desejo e nossa vontade não são incondicionados, mas os condicionamentos não são obstáculos à liberdade e sim o meio pelo qual ela pode exercer-se. é na ação, na prática, que se constrói a liberdade, a partir dos desafios que os problemas do existir apresentam ao ser humano. As soluções não decorrem de escolha entre alternativas dadas, mas exigem imaginação criadora, invenção, a diz da razão. A liberdade é a realização da ação para transformar um possível num real, uma possibilidade numa realidade. é um texto bastante didático que merece e mereceria bastante tempo para a gente de repente atender as dificuldades de um sopetão a gente digerir isso como a Maria colocou no início, que a gente tem coisas que demoram, são um tanto indigestas. Mas estão aí os conceitos com relação a livre-arbítrio e liberdade. De novo, tanto Aristóteles como Sartre são materialistas, eles atendem àquilo que é experiência, aquilo que é empírico, aquilo que é pé no chão, não tem nenhuma ideologia ou... Perdão, não é questão de ideologia, não tem nenhum idealismo, esse é o termo correto. E, com isso, Santo Agostinho está mais no campo do idealismo, como Platão, por exemplo, diferente do Aristóteles, lá coloca restrições para as virtudes, coloca o ideal como algo racional, algo no campo do intelectível. E, enfim, a gente vai encontrar essa dicotomia na filosofia tradicional, fazendo contraponto com a espírita, com a filosofia espírita. quer dizer, para nós, a liberdade é um bem sagrado, quer dizer, nós temos uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, somos determinados, somos determinados pelo exterior, por assim dizer, e pela, diria que, pela má vontade, da nossa vontade de agir. e que fatalmente, quer dizer, nós somos responsáveis pela forma com que nós utilizamos essa liberdade que possuímos. Comentários? É, Mauro, isso fez-me pensar um pouco mais até nas coisas, no bem e no mal do livre-arbítrio, eu acho que tudo isso existe em restrições devido às nossas evoluções, então, a gente é livre dentro dessa restrição imposta por nossa evolução, e conforme nós vamos evoluindo, essas restrições, elas vão diminuindo com o passar do tempo ou da evolução. Então, por isso que talvez... É um conceito espiritualista. Sim. Por isso que, se você chegar na perfeição, olhando do viés de Deus, o bem e o mal não existem para nós aqui, porque é tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, é bem complexo quando a gente começa a raciocinar profundamente. E, Fabiano, nós não estamos aqui para, eu diria assim, para ensinar, na verdade, isso que você colocou é o que nos satisfaz, porque é se sentir incomodado o nosso objetivo, né, das nossas facilitações, aí, dos nossos encontros. A ideia é pensar mais, a ideia é, de fato, sair daqui mais confuso do que quando nós entramos. E uma coisa que é boa, é que se a gente pensar dessa forma, a gente pode eliminar ou pelo menos reduzir um pouco essa carga da culpa, né? Perfeito, perfeito. Nós somos livres para escolher uma daquelas opções do cardápio, entendeu? Isso. E qual que você quer é essa, não, é isso aqui, são essas as opções, né? É, Carlos, e esse cardápio, ele vai aumentando conforme você vai evoluindo, né? Isso. O livre-arbítrio é proporcional à evolução, né? Até tem um desenho, né, Mauro, de uma pirâmide, assim, que quanto maior aumenta a evolução do espírito, maior é o livre-arbítrio. Perfeito, perfeito. Legal. O Jorge Andréia que descreve isso, legalzinho. E outra, hein? Se não tiver uma mulher respirando próximo. Isso. Se não, esqueça esse livre-arbítrio. Legal, gente. Eu sei que a gente teria mais aqui, enfim, vamos concluir, né, e ficar à disposição aí para quem quiser ficar mais um pouquinho, se for o caso. Os conceitos estudados nesse capítulo estão todos relacionados com a existência do espírito, pois eles são seus atributos. Tal como o conceito da divindade, que só o atingimos através dos atributos, o mesmo ocorre com o conceito de espírito. Portanto, quanto melhor compreendermos suas manifestações, maior será o nosso entendimento dele. Então, é isso. De Deus, só conhecemos os seus atributos. E do espírito é assim que funciona também. a gente ainda está, eu diria que, não sei se talvez no limiar de compreender o que é o espírito, por enquanto, entendemos que ele é diferente da matéria e que são esses os atributos. Pensamento, vontade, liberdade, razão, percepção, enfim, tudo isso são atributos de nós, espíritos. então, como eu disse, olha, anteriormente, essa, os créditos aqui estão na elaboração do Alain e da Marilena Chaui, basicamente. E a gente tem aqui o pensamento e vontade de Bozano, né, que acabou mesclando algumas coisas que eu até frisei aqui numa frase de Santo Agostinho, que eu até agora não compreendi direito e depois vou procurar compreender melhor. A ideia era até que vocês me ajudassem. E também mecanismos da mediunidade aqui do André Luiz e do Chico. Eu vou parar aqui de compartilhar. para a gente poder... Beleza. Obrigado, Mauro. Algum comentário, gente? Alguém precisa... A Marina ficou quietinha hoje, gente. A Marina está indo para as vibrações. Não provoca, não provoca. Eu gosto das suas... Não provoca. Ela participou das suas colocações, Marina. Ela participou bastante no início e, aliás, nossa, Deus abençoe, Marina. Se salvou. Por quê? Marina foi assertiva hoje, não é, Marina? Marina foi. Marina foi só. Não estou entendendo, já esqueci. Falei tanta bobagem, assim. Não, a sua, da providência milagrosa que você teve pelo problema. No caso? No caso? Isso. Obrigada. Apêndice. Obrigada. Apêndice. Apêndice. Obrigada por terem também escutado. Eu também. Mas, professor, você tinha falado no começo que o pensamento é manifestação do Espírito. Aí, na conclusão, na conclusão, fala que todos esses atributos que foram discutidos são manifestações do Espírito. É, o pensamento é o Espírito, eu diria. A inteligência, sim, é atributo, né? E eu entendo que o pensamento é o Espírito. Então, é ele se manifestando. que até aqui o meu entendimento é esse, né? Então, e os outros atributos? Que outros? Então, o desejo. Esses que nós estudamos? Ah, isso. Também. Sim, são atributos do Espírito. Do Espírito. Porque somos Espírito. É, e eu sou o pensamento, eu sou o Espírito. Então, então, o que você fica falando que quer ouvir para mim de mulher, de homem? Porque eu uso a minha inteligência. Eu sou o Espírito, somos Espíritos. Professor, gratidão por hoje. Obrigado, gente, obrigado, bom vê-los. Vanessa, que bom que você se uniu aqui, sempre que puder, eu acho que é bem-vinda pelo grupo, Fabiano, sempre que puder, é bem-vindo pelo grupo, bacana. Eu acho que eu posso falar em nome do grupo. Acho que é um fim de semana a todos nós, viu, gente? Deus o romano, como diz a galera aí. Olá, Mauro, esperei a aula inteira, agora eu vou tomar minha tachinha. tchim, tchim! Se soubesse, eu teria já preparado a minha. Parabéns, Ana, parabéns, hein? Muita saúde. 33 anos que eu namoro o meu marido e amanhã eu vou fazer 49 anos, olha que... Ana, eu pensei que você estava fazendo 33 anos. Em dobro. Quem me dera. Parabéns, Ana, muito triste. Vamos ver o Tchim aqui, meu copo está vazio, mas faz mal. Tá, isso aqui vai. Tchim! Tchim! Segurei aqui para beber, que eu já fiquei molhando o bico, que não podia beber. Ana, Tchim! E pode tomar outra taça, viu? Hoje tem o meu coração. Pelo aniversário do casamento e pelo aniversário. Parabéns, obrigado. Carlos, encerramento. Beleza, beleza. Obrigado, Mora, obrigado a todo mundo. Boa noite. Obrigado, obrigado. Pessoal, eu acho que o encerramento está, pelo adiantado da hora, vamos considerar, então, agradecendo, né, a espiritualidade, vamos agradecer por essa oportunidade aqui de termos conversado bastante, pelo Mauro, né, que se preparou e deu uma aula muito bacana e pedir a espiritualidade que dê uma semana de muita paz, de muita proteção para todos nós e que a gente possa continuar aí todos bastante nesse grupo quente aqui, viu, Vanessa, o grupo que você, né, um grupo aqui bem, bem quente e bastante participativo que a gente possa continuar assim. Boa semana para todo mundo e na próxima semana a gente vai falar sobre o razão. Beleza? Obrigado, Mauro. Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Abraço a todos, a todas. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.